Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, bom dia. Tchau, tchau. Estou indo no médico, mas não, estou doente, graças a Deus, né? Vamos ir ver a bebê. Hoje é dia de pré-natal e eu estou ansiosa porque hoje vai ser alguns exames importantes. E estamos aí quase com 22 semanas. E já está confirmado. Não, não, não é seguro, né? Ah, não, é xis. Teremos um ou dois. Um ou dois. Ou três. Três? Vai quarto já. É, vai bem. Será que será. E, gente, vou falar uma coisa para vocês. Depois de muitos dias sem sair de casa, porque olha, tem vários dias que eu não saio de casa, viu? Assim, só passeio nos boscos mesmo. É uma sensação tão estranha de estar nessas ruas aqui. Parece fantasma, né? Deserto, não tem nada, não tem ninguém. Está um deserto aqui danado. Todo mundo em casa. Per fortuna. Graças a Deus, né? Que está todo mundo em casa. E as pessoas estão seguindo as regras, né? E saímos hoje só porque tenho que ir no México mesmo. Sim, mas você vai me explicar como é isso. E xis vai me levar, só que ele não vai poder entrar. Ele vai ficar me esperando no carro, porque... Para evitar, né? A acumulação de gente dentro ali do consultório. Então... Depois veremos se ele vai ficar em quarentena, fino a... É, e vamos ver hoje também se... Fino a fim da gravidez. Se ele vai ter que ficar em quarentena, né? Por causa da minha gravidez. Vou confirmar com o médico hoje. Ver tudo direitinho. E depois eu falo para vocês e também falo como que está a bebê. Tem o quê? Mais de um... Mais de um mês que eu não fiz ultrassom, né, xis? A gente não... A gente... A última vez que a gente foi no médico foi... É, tem um mês e faz. Tem um mês e faz. Alguma coisa, né? Um mês e faz. Sim. E vamos lá. Nossa, eu vou mostrar aqui para vocês o deserto que está aqui. Ah, eu sei que a sensação é estranha, viu, de sair assim e ver, dá até um pouco aquela distesa, né? Não, não, mas o que é estranho é que a gente é anziana, que ali sobre 65 anos. É verdade, o que está sendo estranho é que tem alguns, né, idosos que não estão... Que é a gente que todos devemos proteger e, invece, eles são os primeiros a sair. É, que são as pessoas que a gente tem que proteger, cumprir as regras, principalmente por causa deles. Hemos fechado as escolas, praticamente, por isso e eles são os supermercados e são os primeiros a sair. Se a pessoa vai no supermercado, está cheio de idosos, não estou respeitando nada e parece que não tem a noção que está correndo risco e está colocando outras pessoas também em risco, né? Sim, não é proprio justo, né? Vamos esperar que... Talvez coloque uma nova lei aí para deixar um pouco mais rígida, né? Ah, é seguro, é seguro. Para ver se muda um pouco mais a situação. E é isso, gente, queria pedir para vocês que não é inscrito aqui no canal, venha fazer parte da Família X Tudo. E quem não segue a gente lá no Instagram, espero vocês por lá, viu? Minha amola casa é piccola, é amor. E Família X Tudo. A casa é pequena, mas o coração é grande. O coração é grande. Cabe todo mundo. Tchau. A Família X Tudo é coração de mãe. Tchau. Olha as ruas aqui, mas aqui X, quando a gente vai... Esse horário tem um trânsito danado, viu? Olha o deserto que está. Não vê um pé de gente, só alguns carros mesmo passando. Mas, olha gente... Sim, que parece que a polícia tem o direito de arrumar e de perguntar o que vai fazer. É, porque também a polícia te para e te pergunta para onde você está indo. 10 mil francos de multa, 50 mil reais. Gente, e pega 10 mil francos de multa, até 10 mil francos de multa, que são uns 50 mil reais. Meu Deus do céu, é melhor ficar em casa quietinha, viu gente? Né? Mas é incrível o X, porque aqui tem sempre um trânsito danado, né? É, tem um carro só. Saí do médico. Vamos lá, onde está o X. Olha, tudo fechado aqui, gente. Olha esse bar aqui. Fechado. Tem só uma senhora ali, ó. Mais ninguém. Deixa eu ver aqui. Olha lá o X. Tchau. Oi. Te peguei de surpresa. Que foi? Vamos. Tchau amor, vamos. Minha gente, olha que dia lindo que está aqui. Olha esse céu. Dá para vocês ouvir aí só os passarinhos cantando. Que delícia. Amo quando o dia está assim. Vamos ir com os cachorros agora, fazer a nossa caminhada. e vou falar para vocês também como que foi lá com a bebê. Eu vou me trocar agora para sair com os cachorros. porque está até um ventinho um pouco friozinho, apesar do sol que está fazendo. Esperamos que um pouquinho mais tarde esquente mais um pouquinho e queria falar para vocês como que foi lá no A bebê. Graças ao nosso bom Senhor. Essa menina está tudo bem. A formação está indo muito bem. E lá no México não tinha quase ninguém. Estava vazio. Eu mostrei um pouquinho para vocês, né? X ficou tadinho. Ele teve que ficar no carro mesmo esperando. Não pôde subir, né? Porque tem que evitar o máximo que pode estar assim em meio às outras pessoas. Oi, amor. É X que está ali no telefone. Pensei que estava me chamando. E é isso, minha gente. Ai, mas estou feliz. Graças a Deus que é minha menina. Está tudo muito bem. Graças ao nosso bom Senhor. Agora os acompanhamentos vão ser mais frequentes. Antes era uma vez por mês no início, né? E agora para frente vai ser com mais frequência como eu estou. Já vou fazer 22 semanas. Nas 24 semanas o médico falou que eu tenho que fazer aquele exame de diabetes. E aquele exame eu tenho que ir em jejum de manhã cedo e eu tenho que ficar lá no consultório por três horas. Porque falou que primeiro eu faço um exame, depois eles me dão um líquido para me beber. Tenho que esperar mais uma hora e depois fazer um outro exame. Sei que eu tenho que ficar no total três horas lá no consultório médico quando eu completar as 24 semanas. E mais para frente, né? A outra consulta de novo para ver como que está a nossa bebê. Mas é isso, minha gente. Vou ir lá me trocar e sair com os cachorros, eu e X. Vamos aqui nos bosques. Estamos fazendo uma caminhada aqui nos bosques com os cachorros, que aqui não tem ninguém. E é pertinho de casa, onde vai X ali com o Samy. Aqui eu já vim várias vezes com vocês, só que como aqui não tem ninguém, né? A gente vem aqui tranquilo para passear, porque o médico também falou que é para mim fazer caminhada nos bosques onde não tem ninguém. Oi, Kelly! Cadê Kelly? Tá cansada? Olha que lindo, gente. Vamos subir aqui, ver para onde foi X. Pegar um pouco de sol ali. Aqui tem um prato aqui. Bonito. Vamos, Samy! Onde é papi, Samy? Olha como vai, correndo atrás de X. Ali, olhando as plantas. Palmas. Ali tem escola ali atrás, fechada. A escola é uma escola particular. Olha como a saca ali. Vai correndo esse prato aqui, bonito. Estamos sentadinho aqui descansando um pouco. Porque a minha vida é ficar cansada. Oi, Dias! Cadê Kelly? Cadê Kelly? Vem, Kelly! Vai, oh, oh, oh! Está mais agoniado. Isso aqui é um fogo na bunda, gente. É agoniado demais esse cachorro. É agoniado demais. Aquela outra ali, a Santinha. Vem, Kelly. Vem, Kelly. Vem, Kelly. Vamos terminando por aqui, gente. Vou deixando um grande beijo para vocês. Ah, e hoje live às 18h no horário do Brasil e 10h no horário da Suíça. Esperamos vocês. Beijo e até o próximo. Tchau, tchau, Chi! Tchau! Tchau, tchau!